Dizem por aí que não sou nada, a pessoa mais errada que eu perdi a direção. Dizem que deixei no ouvido tudo o que tinha de bom e que já venha segurar. Mas a tensão aumenta o rádio, minha pensanha vai acender o teu silêncio como um raio. Mas olha bem o meu letrado, meu coração, meu coração vai acender o seu imenso como um raio. Aplausos 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 E me vale a vida, a tua, a tua descenda Chuva, a tua, a tua descenda O nascimento de Deus O nascimento de Deus O nascimento de Deus O nascimento de Deus Meu amor Se derruma assim como o dolo Tudo por meu amor Me envenena de manhã Parece essa luz me envenenando Eu a risada espirra 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 Amém. 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 Amém.